Capítulo 115 Reginaldo conta que teve um caso com a mãe de Guilherme que ela viajou e voltou com um bebê nos braços Guilherme o acusa de covardia de ter destruído a sua vida Margot entra e revela que Guilherme é seu filho Ana Francisca garante que nada poderá haver entre ela e Sebastian e pede que Danilo pare de segui-la Margot confessa ter sido uma mulher da vida e por isso teve vergonha de assumir o filho Guilherme não se conforma dela ter mentido e jura que não quer mais vê-la Graça se consulta com o doutor Paulo que garante que Guilherme vai descobrir tudo na noite de núpcias Jezebel manda que ela não se preocupe porque ele não poderá voltar atrás Carmen pede a mão de mocinha para o filho e ela concorda depois que volta de um desmaio Jezebel convence Padre Eurico a fazer um piquenique beneficente Celina sofre ao saber que Graça e Guilherme morarão na casa depois do casamento Reginaldo pede que Celina se case com o conde e salve a família